Eu creio que nesses dias de hoje a gente tem vivido uma falta de integridade como a gente nunca viu no nosso país. Integridade, para a gente entender melhor, integridade é ser e fazer tudo aquilo que você prometeu que seria e que faria. A ideia de integridade é a ideia de completude, que não falta nada. E trazendo aqui já para o nosso meio, nosso meio cristão, quando você fala que é um cristão, você realmente é e você age como cristão. Isso é ter integridade, isso é ser íntegro diante aqui da ideia do nosso contexto cristão. E nós podemos citar várias áreas que faltam integridade. Não tem como a gente falar, não falar da política. Acho que não precisa muito comentário a respeito de integridade nesse meio. Mas a gente pega outros também relacionados com a família. Esses dias para trás aqui no estado de Goiás foi aprovado, um juiz aprovou um casamento entre três pessoas. Não sei quantos ficaram sabendo disso. Foi aprovado aqui em Goiás, no estado de Goiás. A gente vê a taxa, o número de divórcios por motivos banais crescendo cada vez mais. A família, a ideia de família que nós tínhamos, sempre tivemos, hoje já não é a mesma. A gente não tem aquele padrão pai, mãe, filhos. Isso no nosso país tem cada vez mais se extinguido. E a gente pega também falta de integridade na moral. O Brasil, os brasileiros têm orgulho de dizer que nós temos o maior e melhor carnaval do planeta. Uma festa carregada a bebidas, promiscuidade, drogas. Cada dia mais a gente ouve falar mais de pedofilia. E a gente pode colocar isso em vários outros temas também que faltam essa integridade. No namoro, na escola, em tantas coisas que a gente pode pensar. E o texto que nós temos aqui de Daniel, ele vai tratar justamente sobre esse assunto. Sobre essa integridade. E para a gente entender um pouquinho melhor aqui esse capítulo 6, eu vou voltar um pouquinho e falar dessa história de Daniel. Daniel, a partir do capítulo 1, a Babilônia invadiu Jerusalém, Israel e tomaram aquele povo. E talvez para nós seja um pouquinho até difícil entender, porque a gente vive num país de paz, né? Apesar de violência, mas é um país de paz, que não faz guerras. Mas imagina, tenta imaginar essa situação. Um país invade o seu, mata todo mundo, principalmente seus parentes, toda a sua parentela. Violenta as mulheres da sua família e te leva escravo para outro lugar. Chegando lá, o chefe, seu chefe, o chefe de Daniel, era o chefe dos eunucos. O que muito provavelmente indica que Daniel também foi castrado. E era essa a realidade, o contexto que Daniel estava. Ele tinha cerca de 12 anos quando foi levado para a Babilônia, cativo para lá. E a gente vê uma série de acontecimentos aqui principais, relatados nos capítulos anteriores. Em que, já no começo, Daniel e seus amigos resolvem não se contaminar com as iguarias do rei. Passa um tempo, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Passa mais um pouco, os amigos dele são livrados da fornalha ardente. Mais um pouco ainda, a gente tem aquela cena que Belsazar, que foi o rei mais devasco que existiu. E ele, um dia, dando uma festa, resolveu pegar os utensílios que eram consagrados ao templo de Israel. Eu falei, não, pega aqueles utensílios lá que a gente vai dar uma festa com aquilo. Vamos nos embebedar com aquilo. E a hernia de Deus foi tão grande que, naquela mesma noite, dedos apareceram na parede, dizendo que aquele reinado de Belsazar ia cair. E, justamente, naquela noite, aquele reino caiu. E é onde a gente chega aqui, em que Dario conquista todo o reino. Dario, agora, é todo poderoso. E a gente sempre imagina aqui Daniel, novo, né, idade nova, que ele foi levado novo. Mas, nesse capítulo 6 aqui, ele já é quase, ele é um vovô da fé. Ele está com cerca de 86 anos de idade. E é esse contexto que a gente viu aqui. Agora, imagina um homem que passou toda a sua pré-adolescência, sua fase de juventude, adulto, agora na velhice, num povo, numa cultura diferente. E, agora, esse é o contexto que nós temos aqui do capítulo de Daniel. E nós podemos ver que, através do decorrer dessa história do livro aqui, nós podemos aprender grandes lições. Mas, é sobre uma delas que eu gostaria de falar, que é a integridade para a glória de Deus. Eu queria que nós aprendêssemos aqui, e propor que nós aprendêssemos hoje com Daniel, como que a nossa integridade pode servir para glorificar a Deus. E, Daniel, nós vemos que ele foi íntegro, em primeiro lugar, diante dos homens. Os versos de 1 a 9, mostram aqui um plano para acabar com a vida de Daniel. Eles queriam, de qualquer forma, seja por inveja, por ambição, ou qualquer coisa, eles queriam acabar com a vida de Daniel. Agora, eu fico tentando imaginar também o lado desses homens. Um camarada que era escravo, foi levado cativo. Agora, ele é um dos três presidentes, está acima. E Darío queria colocá-lo acima desses presidentes. Acima de Daniel seria simplesmente um rei. Poxa, mas como é que um escravo pode ser meu chefe? Um ex-escravo pode ser meu chefe? Não, vamos acabar com isso daqui. E a gente vê esse plano aqui para acabar, para aniquilar a vida de Daniel. Mas nós podemos perguntar aqui como que um ex-escravo, como que Daniel atingiu um prestígio tão grande diante do rei? Óbvio que eu não tiro aqui a soberania de Deus, que foi Deus que colocou Daniel naquele lugar. Mas eu quero mostrar um pouquinho aqui em relação à responsabilidade humana que nós também encontramos na Bíblia e que foi que Daniel também tem aqui para nos ensinar. Nós vemos aqui no verso 3, que mostra que Daniel se distribuiu um dos demais, porque nele havia um espírito excelente. O capítulo 3 de Daniel já mostra esse homem já com esse espírito excelente. Para a mente hebraica, a questão do espírito, ela é a fonte. Ela é o interior onde residem todos os sentimentos, todas as atitudes, todo o intelecto. Daniel, esse é o espírito para a mente hebraica. E a gente imagina Daniel tendo a mente, os sentimentos, as atitudes excelentes. Esse era Daniel, um cara extremamente virtuoso. E nós vemos ainda um pouquinho mais aqui no verso 4, porque que ele estava nesse prestígio tão grande. Diz aqui, no final do verso 4, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Essa ideia de ser fiel, também para a ideia, para a mente hebraica aqui, é a ideia de alguém que é digno de confiança. O que nós podemos concluir é que Daniel, ele era digno da confiança dos homens. Ele tinha um espírito excelente, era digno da confiança dos homens. Ele agia de maneira rigorosamente correta, de maneira moralmente correta. Eu creio que nós estamos sentindo falta de pessoas assim no nosso meio hoje em dia. Pessoas que são dignas de confiança. E vários são os exemplos que a gente pode tratar. Voltando para a política aqui, nós temos um ex-senador que foram os mais votados aqui no nosso estado. Hoje já não tem mais crédito. A gente acompanhou essa semana. Políticos que deram um aumento de 65% no seu salário. A gente pega no meio cristão também. Eu estava conversando com o pastor, há umas duas semanas, ele foi comprar um carro. Foi abrir um crédito, financiar, tudo, estava em tudo bem. Qual que é a sua profissão? Pastor. Na hora, ele foi negativado. Não aceitaram o contrato dele. A gente fica pensando, poxa vida, onde é que estão esses homens que são dignos da confiança? Mas só que isso também não está muito longe de nós, não. Isso não é coisa que a gente só acompanha pela televisão ou qualquer outra coisa, não. Porque todos nós aqui, nós temos responsabilidades, nós temos atividades para serem cumpridas, seja na escola, seja no trabalho, seja aqui na igreja. E nós precisamos ser dignos da confiança dos homens. Nós precisamos ser fiéis na nossa igreja. Nós precisamos ser fiéis no banco que nós temos conta. Lá na mercearia que você compra lá, faz o vale. A gente precisa ser digno da confiança dessas pessoas. E talvez tenha gente aqui, né? Não sei que está com o nome no SPC, alguma coisa. A gente precisa resolver isso. Essa é uma das maneiras também que a gente precisa ter confiança no mercado. Você está com um problema aí, procura o administrador da igreja aqui que ele resolve para vocês aí. Mas nós precisamos aprender aqui com Daniel a respeito dessa confiança, sermos fiéis ou sermos íntegros diante dos homens. E Daniel continua ainda. E em segundo lugar nós podemos aprender aqui que Daniel foi firme, foi íntegro diante de Deus. Ao verem que não encontraram nada que acusasse Daniel, não tinha nada. Nada na vida política, na vida social, moral daquele homem que pudesse denegri-lo. Ah, já sei. Vamos pegar aqui na coisa que é mais importante para Daniel. A devoção dele a esse Deus. E foi justamente aqui que fizeram o cocanhar de Aquiles de Daniel. E é interessante nós notarmos aqui na Bíblia que um tempo, bastante tempo depois, um outro homem foi da mesma forma que aconteceu com ele. Ele estava perante o Sinédrio e as pessoas, ah, ele fez isso. Não, mas esse não. Não, mas ele, não, também não. Ah, já sei. Vamos acusá-lo e vamos matá-lo porque ele fala que é o Filho de Deus. E foi justamente uma história semelhante, parecida aqui. Que pegaram o próprio Cristo. Não encontraram nada contra ele. Ah, vamos pegar aqui nesse Deus que ele fala que é o Deus, né? Vamos matá-lo. É justamente o ponto aqui que nós temos Daniel também. E voltando aqui para o nosso texto, aqueles homens, eles convenceram todos os oficiais, todos, inclusive o rei, a assinarem um decreto. E o rei assinou. Mas só que aqui agora a gente encontra um diferencial, um detalhe muito importante na vida de Daniel. Acompanha, por favor, comigo no verso 10. Diz assim. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Presta atenção nesse detalhezinho no final. Como costumava fazer. Presta atenção nisso que eu vou repetir aqui algumas vezes. Nesse como costumava fazer. A diferença que eu creio que Daniel teve aqui, diante de Deus, foi justamente esse ponto. Abre por favor comigo lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7. Eu tenho convicção que essa mesma paz que Paulo está falando aqui, foi a mesma paz que inundou o coração de Daniel. Daniel, porque quando Daniel se coloca de joelhos, isso demonstra, houve uma humildade dele perante o Deus que é grande e soberano, mas eu creio que isso revela também um pouquinho de ansiedade do coração desse profeta. Porque imagina, um decreto foi assinado e você sabe que vai morrer. Acho que ninguém aqui ficaria, ah não, está tranquilo, eu vou morrer, mas o que ele fez? Se colocou diante, de joelhos, diante de Deus e se prostrou. E eu tenho certeza que essa paz inundou o coração dele. Mas isso foi possível. Não porque simplesmente Daniel se colocou ali e tudo bem, mas lembra do detalhe? Como costumava fazer. O ato de Daniel dizer não ao pecado, não ao mal, isso aqui virou um hábito na vida dele. A gente vê que desde os 12 anos, quando ele foi levado cativo, ele já vinha falando não ao mal. Foi obedecendo, ele veio obedecendo a Deus. E aqui é mais uma oportunidade que ele pôde dizer não ao mal. Mas só que a gente encontra alguns detalhes na vida de Daniel também, que ele não simplesmente só orava, como costumava fazer. Mas a gente encontra no capítulo 9 de Daniel, que ele tinha conhecimento do livro de Jeremias. Esse livro de Jeremias que a gente tem, Daniel já lia o livro de Jeremias. Ele tinha noção das promessas que Deus tinha feito, ele conhecia quem é esse Deus. Ele sabia que Cristo, que o Salvador, viria para derrotar a morte. Mas só que a gente também não encontra Daniel só orando, só lendo a Bíblia. Ele praticava. Aqui foi mais um momento que Daniel estava praticando tudo isso que ele conhecia, essa fé que ele tinha. Desde o começo, novamente, ele resolveu não se contaminar. Ele não se prostrou diante de outros. E aqui, mais uma vez, ele praticando o que ele conhecia. Então, o que fica de lição para nós aqui, que ao sermos íntegros diante de Deus, lembra do detalhe sempre, como costumava fazer. E aqui entra uma pergunta que, só para você pensar nela, como que anda a sua vida devocional? Será que se fôssemos escrever uma bibliografia aqui, sobre sua vida, nós teríamos lá, como costumava fazer? Aqui na UPJ, a gente sempre faz algumas coisas aqui, que eu aprendi desde criança e a gente faz aqui também a oração pipoca. Não sei quantos aqui conhecem isso, eu aprendi desde menino. Essa oração pipoca, cada um, porque os meninos, eles são tímidos, né? Para essas coisas, né? Para outras, não. Isso é espalhafato. Então, mas pede esse menino para orar. Então, o que a gente desenvolve? Ou não, cada um vai fazer uma frase. Todos vão falar uma frase. Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, perdoe meus pecados. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo... No final, a gente tem uma oração completa. Porque assim, nós acreditamos que aos poucos, eles vão aprendendo, eles vão dominando, vão perdendo essa vergonha. E é justamente isso, que talvez a gente tenha aqui pessoas que ainda estão no começo dessa caminhada. A vida cristã, ela é uma caminhada. E aos poucos, a gente vai crescendo nisso. Tomara Deus que seu coração esteja fervendo. Poxa, eu preciso dessa vida. Mas vai com calma. A gente vai crescendo. Gradativamente, essa nossa vida vai se tornando como costumava fazer. Isso precisa ser rotina na nossa vida. Essa vida de integridade diante de Deus. E por ser íntegro e firme diante de Deus, em terceiro lugar e último lugar, nós vemos também que Daniel foi íntegro diante dos problemas. Em primeiro lugar, nós vimos que Daniel foi íntegro diante dos homens. Segundo, diante de Deus. E agora, diante dos problemas. Daniel, aquele permaneceu firme diante dessa situação que estava sobre a vida dele. Ele tinha sido apunhalado pelas costas, pelos seus companheiros. E o verso 14 aqui mostra que o rei, ele ficou penalizado com aquilo. Provavelmente, eu imagino aqui que aqueles homens chegaram ao rei. O senhor é o maioral aqui. O senhor é o grande. Não tem ninguém acima. O senhor conquistou todas essas terras aqui. Vamos assinar um decreto aqui. Se alguém falar sobre outro Deus ou falar, invocar outro nome, manda para a cova dos leões. O senhor é maioral. Opa! É verdade, eu sou o maioral aqui. Vamos assinar isso daqui. Só que ele não pensou nas consequências disso. Um camarada que ele confiava, que ele ia colocar abaixo dele na hierarquia política. Ele tinha assinado o decreto de morte desse homem que ele confiava. Que era fiel, que era excelente. E aqui nós vemos que ele ficou entristecido, ficou penalizado. Mas nós vemos que no decorrer dessa história, Daniel não vacilou em sua atitude de permanecer firme em seus valores, em suas crenças. Mesmo diante dessa grande dificuldade. E muitos podem ser os problemas que nos cercam. Talvez você veio cheio de problema da semana. E, metaforizando um pouco aqui, talvez as covas que você tem sido lançadas são profundas também. E leões como doença, dívidas, um casamento afundando. Talvez, na pior das hipóteses, você tenha sido perseguido. Sua vida está em risco. Mas o que nós podemos aprender com Daniel aqui? Que mesmo diante disso, nós podemos ser íntegros. Nós podemos ser firmes diante de tudo isso. Na Bíblia, nós encontramos alguns exemplos de pessoas que perderam o rumo diante disso. Podemos pegar o exemplo de Judas? Claro. Há alguns discípulos que durante o momento da crucificação, eles se espalharam, foram embora. Diante dos problemas, foram embora. Mas nós também temos grandes exemplos de pessoas que permaneceram firmes e íntegras. Mesmo diante desses problemas. Jó, que é um exemplo melhor que esse. Paulo, próprio apóstolo Paulo, meio de perseguições, apanhava, naufragava. Mas ele estava contente, estava firme nos propósitos deles. E o próprio Cristo, também é o maior exemplo que nós temos. E assim como nos outros capítulos, Daniel não tinha certeza do livramento da morte. Mas a sua esperança estava firmada naquele que venceria a morte. Da mesma forma aqui, nós podemos traçar um paralelo que Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele disse que um anjo, Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E nós vemos que, fazendo um paralelo aqui, nós pegamos lá os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles tinham feito uma coisa lá que não tinha como voltar atrás. A partir do momento que eles resolveram experimentar o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não tinham como voltar mais. Eles já tinham feito. Daria o que ele tinha assinado, ele não tinha como voltar atrás mais. Mas só que Deus, diante da sua graça, ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Mas ele também mandou um anjo, filho dele, para vencer a morte. Isso é magnífico, isso é maravilhoso a gente olhar essa história de Daniel e perceber essas coisas. E eu tenho também certeza que foi isso que permitiu que Daniel permanecesse firme. Foi esse olhar fixo na cruz, naquele que viria para vencer a morte. E hoje, nós temos essa convicção, nós temos essa certeza de que ele veio e que ele venceu a morte por nós. Aquele sangue que foi derramado na cruz, ele é muito precioso para todos nós. Daniel, ele permaneceu íntegro diante dessas dificuldades, justamente por ter a sua esperança firmada. E a nossa esperança também deve estar firmada no nosso Salvador. Diante das adversidades, diante dos problemas, permaneça íntegro, firme, com seus olhos voltados para aquela cruz que derramou um sangue muito precioso por você. E a conclusão que nós chegamos disso tudo aqui, nós podemos perceber a respeito da confissão que Dario fez. Ele decretou que todos lá agora deveriam reconhecer que esse Deus de Daniel era o Deus que é magnífico, é o Deus que é grandioso, que realiza milagres, que realiza tantas coisas no meio daquele povo. E é justamente essa ideia que nós temos aqui, porque quando nós somos íntegros, é o nome de Deus que é exaltado. O nome de Deus é glorificado. Quando nós seguimos esse exemplo de Daniel aqui, permanecemos íntegros, firmes, fiéis. E esse é justamente o ponto maior de tudo isso daqui. Nós ouvimos durante toda essa semana, enquanto a fé é reformada, igrejas que crescem, igrejas que revitalizam, multiplicam. E se você deseja que essa igreja, que a sua igreja continue crescendo, uma das maneiras de fazer isso é glorificando a Deus através da sua integridade. Na história de Daniel aqui nós percebemos três grupos distintos. Primeiro era o rei, né, estava com sua figura. Aqueles políticos que tramaram e Daniel. Nós precisamos estar muito alertas para não, em relação a esses dois primeiros grupos e para não sermos assim também. Cuidado para não ser esse tipo de gente igual o rei, que foi facilmente ludibriado, não pensou nas consequências dos atos dele e assinou um decreto. Cuidado com as coisas que você anda ouvindo também, você está enchendo muito sua bola e você não pensa nas consequências dos seus atos, você acha que está, é o rei. Cuidado também com as pessoas e para não ser igual esses políticos que tramaram. Estava com inveja. Bom, por motivo qualquer, começaram a falar no ouvido de um, no ouvido de outro. Cuidado com as coisas que você tem falado aqui. Cuidado com as coisas que você tem falado do seu irmão, lá no seu trabalho, tem falado dos pastores. O resultado que a gente viu aqui foi trágico para eles. Porque Daniel foi achado íntegro, fiel diante de Deus, diante do rei. Aqueles homens foram lançados e não tinham nem chegado no chão e os leões já estraçalharam com eles. Mas como que então nós podemos aplicar essa palavra, como que nós podemos tornar isso aqui um pouquinho mais prático para nós? É seguir um exemplo de Daniel. Três rápidas aplicações para nós. Primeiro lugar, seja íntegro diante dos homens. Que as pessoas vejam em você um bom pagador, uma boa amiga, um bom filho, um bom pai, uma boa esposa. Segundo, que você seja íntegro diante de Deus. Lembra do detalhe? Como costumava fazer. Que a nossa vida possa ser assim. Em terceiro e último lugar, seja íntegro diante dos problemas, das adversidades. Deus, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E não sei, nem imagino o problema que você deve estar passando. Mas sempre manter o seu foco na cruz de Cristo. Na eternidade, porque Ele venceu a morte. Ele é o anjo que veio para nos dar esperança da vida eterna. Que, através dessa mensagem, o Espírito de Deus coloca em nossos corações para sermos íntegros diante dEle, diante de todas essas coisas. E que o resultado final seja a glória de Deus. E que o nome dEle seja glorificado. Feche seus olhos, vamos orar.